Música Familiares, amigos e políticos realizaram um café da manhã surpresa em comemoração ao aniversário do deputado João Marcelo na manhã de domingo em Bacabal O jovem deputado João Marcelo se direcionou até o centro da mesa para receber os parabéns e todos seguir o líder Música A gente está aqui nessa surpresa do nosso deputado João Marcelo e que Deus abençoe o trabalho dele, um deputado jovem que traga muita ajuda para Bacabal, para Bom Lugar, para toda a região onde ele foi votado e que Deus ilumine o espaço dele e dê saúde e que ele ajude o nosso povo, o povo de toda a região é o que eu desejo e que peço para João Marcelo e também damos parabéns pelo aniversário dele Quero parabenizar pelo aniversário do João Marcelo um deputado atuante que vem nos ajudando, Bom Lugar e Bom Lugar está de parabéns em ter o deputado João Marcelo como o deputado exclusivo nosso juntamente com o seu pai, o ex-senador João Alberto que para mim ele sempre vai ser o senador e coincidentemente está aniversariando o nosso deputado João Marcelo e a nossa cidade a festa é grande Com muita alegria que nós estamos aqui participando da festa, da homenagem que estamos fazendo aqui para o deputado João Marcelo que hoje aniversaria e nós estamos aqui com as lideranças e o prefeito Edivan Brandão tantos outros que aqui estão para festejar o aniversário João Marcelo Nós temos muita consideração que foi um menino que sempre esteve em Bacabal e hoje muito melhor porque está trazendo tudo que é de melhor para engrandecer essa cidade que eles tanto amam, ele e o pai dele E nesta oportunidade quero aproveitar para parabenizar o meu amigo deputado João Marcelo esse deputado atuante na cidade de Bacabal e eu quero dizer a você deputado sempre estamos aqui ombriado para fazermos uma cidade melhor e eu quero aproveitar esta data para desejar muita felicidade, muita paz que Deus continue abençoando você e toda a sua família continue cuidando desta cidade me ajude a fazer uma grande transformação na cidade de Bacabal e eu quero aproveitar aqui em nome da cidade de Bacabal lhe parabenizar e agradecer por tudo que você tem feito na nossa cidade Todo mundo sabe do amor que eu tenho por esta cidade e eu sempre pensei em ter um filho que me substituísse à altura e o João Marcelo tem procurado assim fazer tem procurado ajudar Bacabal, amigo de Bacabal nossos amigos, nossos companheiros e assim essa surpresa que fazem a ele pelo seu adversário também fizeram a mim e me deixa muito feliz Uma alegria poder vir aqui hoje em Bacabal cheguei ontem aliás, participei de várias atividades mas a principal delas no dia de hoje certamente é aqui poder abraçar o querido amigo deputado João Marcelo que é originalmente daqui de Bacabal terra da sua família, do seu pai, já foi prefeito deputado, governador, senador foi tudo aquilo que meu pai também já foi e meu pai não foi somente senador da república que eu exerço esse mandato com muita honra em memória também, em homenagem também à memória dele tal modo que eu quero aqui desejar ao João Marcelo mais uma vez meus cumprimentos, meus parabéns e a satisfação de poder abraçá-lo nesse dia O deputado João Marcelo agradeceu a todos pelo carinho Eu recebi assim com grande surpresa aqui em Bacabal, meus amigos, essa bela festa e com muita felicidade e emoção porque eu não esperava realmente, foi uma surpresa Eu não sou muito de receber parabéns eu gosto mais de fazer a festa para os outros para mim, eu não sou muito de receber os parabéns e só tenho a agradecer todo esse carinho da população bacabalense todo esse carinho dessa cidade que eu passei a amar, que eu passei a viver, conviver que eu tenho saudade, que eu gosto de ficar gosto de estar, gosto de trabalhar para o Bacabal gosto de trabalhar com o Edivan esse bom prefeito que nós temos em Bacabal esse bom administrador e eu tenho certeza, como eu já disse ele que preparou essa festa para mim só pode ter vindo dele essa bela festa e estar com o nosso prefeito aqui com nossos amigos todos presentes nessa grande Bacabal essa grande terra que eu sou abençoado de me sentir cidadão bacabalense também